A solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira. As unidades habitacionais construídas nos residenciais Morar Melhor, Orgulho do Madeira e Cristal da Calama 1 e 2, fazem parte dos programas Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e Morada Nova do Governo do Estado. O evento contou com a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A gente sabe que o conjunto não começou hoje, mas é importante que o Estado esteja presente, seja uma continuidade. O governo federal é um só, o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com as pessoas. Então, tudo que foi necessário para destravar, para arrumar, que o conjunto estava pronto em 2017, mas não tinha sido entregue, o governo do Estado se empenhou, uma relação com o banco, então uma gestão conjunta de órgãos federais, órgãos estaduais, com um único objetivo, fazer as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, moradia digna, esse é o objetivo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, 2.512 imóveis estão sendo entregues nesta segunda etapa do programa e cerca de 900 famílias estão sendo beneficiadas. O investimento avaliado em 140 milhões de reais. A gente tem nada mais nada menos que 3 mil, mais de 3.600 unidades em construção aqui no Estado de Rondônia. Então, ao longo dos anos, ao longo do ano, deve ter alguma outra entrega e já entregamos 1.910 só no Estado de Rondônia. No Brasil todo, tem 178 mil unidades em construção e 245 mil entregues. Essas unidades, as 2.287, foram investimentos de mais de 140 milhões de reais. Então, imagina, 140 milhões investidos aqui e parados em 2017. Então, por isso que é tão importante a gente vir aqui e fazer com que esse investimento federal tenha o resultado que se esperava, que é colocar as famílias com moradia digna. Segundo o governador Marcos Rocha, os moradores aguardavam há cerca de dois anos pelos imóveis. A entrega das unidades habitacionais nos residenciais Orgulho do Madeira e Cristal da Calama está prevista para a próxima semana. Existem algumas unidades que, infelizmente, pela herança cruel que foi deixada, não chegaram recursos federais. Mas, com certeza, isso vai ser trabalhado de forma sábia para que a gente possa suprir a demanda da nossa sociedade. Lembrando também que algumas unidades ainda serão entregues posteriormente nesses três condomínios, tanto Cristal da Calama, quanto Morar Melhor, quanto também o Orgulho do Madeira. Para evitar tumulto, a mudança para os apartamentos do Orgulho do Madeira e Morar Melhor só deve acontecer no período de 28 a 31 deste mês, segundo a Secretaria de Assistência Social. Eu fico muito feliz de a gente estar fazendo parte do governo do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha está fazendo parte da entrega desse projeto junto com o governo federal, que demorou algum período para ser entregue, porém foi entregue no momento exato, porque a gente precisava dar uma segurança para essas famílias, entendeu? E, graças a Deus, agora eles estão sendo contemplados com as suas chaves, definitivamente vão entrar nas suas casas e vão ter um Natal abençoado. Estou muito feliz por receber meu apartamentinho, né? Esperou muito por isso? Esperei muito. E orei muito a Deus pedindo para mim acontecer hoje o que eu estar recebendo. Porque nem todo mundo ganha o suficiente para pagar alugar. A energia está cara, né? A despesa totalmente está cara. Então, graças a Deus, eu dou graças a meu Deus, porque hoje a vitória está sendo concretizada. E aí E aí E aí E aí E aí